Olá, o Ministério da Saúde está expandindo mais médicos para assegurar profissionais em municípios com dificuldade de contratação na atenção básica. O programa também prevê mais investimentos em infraestrutura nos hospitais e o aprimoramento na formação de novos médicos. Para falar sobre o assunto, convidamos o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Eider Pinto. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bem, secretário, então 2015 já começa com a ampliação do programa, né? Quantos municípios devem ser beneficiados? O programa, nessa fase agora, são 1.500 municípios. A maior parte deles está expandindo a quantidade de profissionais. Vai ter a oportunidade de expandir a quantidade de profissionais. Agora, tem 424 municípios que ainda não estão no programa e que poderão participar com esse novo edital. Agora, qual o critério para poder participar desse programa, né? O município tem que ter realmente esse problema de falta de profissional de saúde? Exatamente. A análise, Carla, é na base da necessidade. Então, qual é o município que tem necessidade em sua população, ou seja, tem população que não tem acesso ao serviço de atenção básica. Olha-se também qual é a cobertura atual, ou seja, quais são os serviços que esse município tem. E, ao mesmo tempo, olha a infraestrutura. Se esse município tem unidades básicas de saúde para poder receber esses médicos e eles atenderem, compondo equipes, atendendo a população. Se a gente olhar o Brasil como um todo, né? O Mais Médicos, então, está presente em quase todos os estados? Está em todos os estados, incluindo o Distrito Federal. São 3.785 municípios. Com essa expansão, agora, pode passar de 4 mil municípios. E são 14.462 médicos em todo o Brasil. Agora, como é que funciona o programa, secretário? Explica pra gente. Nessa etapa, nós temos o chamamento de profissionais. O programa, ele tem três eixos. Esse eixo que nós estamos falando aqui é o de provimento emergencial. Então, nós temos chamamentos nacional e internacional para médicos poderem atuar na atenção básica do Brasil. Eles não atuam sozinhos. Eles atuam em equipes de saúde da família. Essas equipes são preparadas para atuar nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, a responder e atendendo, resolvendo até 80% dos problemas da população. Junto com isso, eles recebem supervisão das universidades e eles fazem uma especialização em saúde da família. Então, são profissionais que estão fazendo atividade de ensino-serviço, atendendo a população e aprendendo ao mesmo tempo, se especializando. Como é que esses profissionais são selecionados? Eles fazem algum tipo de prova, algum tipo de teste? Conforme o que é previsto na legislação, a primeira questão é os municípios, eles apresentam as suas necessidades. Os profissionais, então, eles marcam quais são os municípios que eles têm mais interesse de atuar. Havendo mais profissionais do que as vagas de um determinado município, nós temos um conjunto de critérios. Que olha se ele é especialista em medicina de família e comunidade, olha quanto tempo ele tem de atuação na atenção básica, olha a participação, mesmo quando estudante em programas do governo federal, entre outras situações. Escolhido isso, esse profissional é deslocado ao município. Se ele é estrangeiro, ele passa por uma adaptação na língua portuguesa. Todos os profissionais, estrangeiros e brasileiros, eles necessariamente precisam fazer a especialização oferecida pelas universidades públicas. E quanto tempo é possível ficar no programa? O programa, ele pode ficar, esse profissional pode ficar três anos, prorrogável por mais três anos, como está previsto na lei. E a prioridade é selecionar primeiro os médicos brasileiros? A lei, ela coloca uma ordem, são quatro etapas. Primeiro, os médicos brasileiros ou estrangeiros que se formaram no Brasil ou que já tiveram seus diplomas revalidados. Essa é a primeira chamada. Depois, nós temos uma segunda. Havendo vagas, ou seja, essa chamada inicial para os médicos com habilitação no Brasil, não ocupando todas as vagas, não dando conta de toda a necessidade dos municípios, Então, abre-se uma chamada internacional para médicos brasileiros formados no exterior. Ainda sobrando vagas nos municípios, tem uma terceira etapa, que aí é para profissionais estrangeiros. E uma última etapa, havendo alguma vaga, o Brasil pode lançar a mão da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde e o governo de Cuba com os médicos cubanos. Bom, a novidade é que o valor da bolsa mudou agora em 2015, né? Ele teve uma pequena alteração, que é por causa da correção do salário mínimo. Então, teve a correção do cálculo previdenciário. Mas o que o profissional recebe, mantém o mesmo valor, que é um valor líquido de R$ 10 mil. Agora, secretário, que balanço a gente pode fazer do programa até agora? Ele é recente, né? O que os relatos, enfim, o que a experiência tem demonstrado aí nesses últimos meses? Nós temos três ordens de resultados. O primeiro é atender à demanda dos municípios. Então, os municípios, em 2013, apontaram que precisavam de 13 mil médicos para atuar na atenção básica. E 100% da demanda foi atendida. Eu te dei os números, nós passamos de 14.500 médicos. Então, desse ponto de vista da política pública, um resultado muito satisfatório. Um segundo nível é o da satisfação dos vários atores envolvidos. Então, de um lado, tem uma satisfação de mais de 90% dos gestores municipais. Uma satisfação no mesmo nível dos profissionais, não só os que estão participando do programa, mas aqueles outros que compõem as equipes, né? As quais esses profissionais integram. E tem um terceiro também, que é dos usuários. Nós temos uma avaliação que mais de 90% das notas estão entre 8, 9 e 10, dados pelos usuários. E um outro nível, ainda mais profundo de impacto, é o aumento das consultas, ampliação das consultas, por exemplo, para idosos, pacientes com diabetes, acompanhamento do pré-natal, atendimento na saúde mental, redução de mais de 20% nos encaminhamentos para internação hospitalar. Então, na saúde, a gente precisa de um prazo importante, de dois anos, para a gente consolidar os indicadores de saúde. Mas os resultados preliminares mostram que o programa está tendo um impacto maior do que a gente imaginava. Secretário, faltam médicos aqui no Brasil? Como é que é isso aqui no Brasil, aqui no país? Segue faltando, Carla, porque o que nós conseguimos responder foi a demanda de médicos para atenção básica. Mas nós temos um déficit muito importante de médicos. O Brasil, hoje, ele tem 1,8 médicos por mil habitantes. Você tem uma ideia, países como Argentina e Uruguai tem o dobro, tem 3,5, 3,6. Se a gente pegar os mais de quase 30 países que compõem a Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico da Europa, o Brasil, ele está entre os países com a menor quantidade de médicos. Então, a nossa meta é chegar em 2026 com 2,7 médicos por mil habitantes, o que é o número, hoje, em 2015, da Inglaterra. Óbvio que em 2026 a Inglaterra vai estar um número muito maior do que esse. Para isso, nós precisamos ampliar em 11.500 vagas as faculdades de medicina. Então, outro eixo do Mais Médicos, que é a mudança da formação médica e a ampliação dessa formação, é o eixo mais importante para a gente enfrentar o problema da falta de médicos. No futuro, né? Porque essa ação agora é emergencial. O provimento emergencial é porque o povo não pode esperar até as faculdades formarem esses novos médicos. Agora, o que garante de maneira mais estruturante para a gente enfrentar o problema da falta de médicos, sem dúvida alguma, é a expansão de vagas. O MEC apresentou números no final do ano passado que com as autorizações que já foram feitas, a gente já autorizou mais de 6.400 vagas de medicina desde que o programa começou. Para você ter uma ideia, a meta é 11.500 até 2018 e o Brasil, no conjunto, tem em torno de 20.000 vagas. Então, é uma ampliação expressiva da quantidade de vagas. O senhor considera essa carreira atrativa hoje no Brasil? Por que faltam médicos? No Brasil, durante muitos anos, o Brasil acumulou o seguinte problema. O Brasil tinha poucos médicos. Esses médicos estavam mal distribuídos, normalmente, nas grandes cidades e onde mais precisa menos médicos tinham. Além disso, o Brasil sempre foi muito fechado para a atuação de profissionais formados fora do país e as faculdades formam menos gente do que o mercado de trabalho. Isso tudo junto combinava com a falta de profissionais bastante sentido pela população. A gente está atacando vários desses pontos e, além de estar ampliando a quantidade de profissionais, está tendo uma mudança qualitativa na formação médica. tanto na graduação quanto na residência médica, que é a especialidade, a lei agora aponta para uma nova formação no Brasil, mais integral. O pessoal chama de mais holística, mais humanística, onde você cuida mais da pessoa do que da doença. Você entende a pessoa no contexto familiar, relacionando o trabalho, e você cuida da criança, do idoso e do adulto, da mulher e do homem, que é a medicina geral de família e comunidade. Um movimento que a França, a Itália, a Inglaterra, o Canadá, a própria Cuba já fizeram há muitos anos antes. O Brasil começa a fazer agora, o que vai fazer com que os jovens estudantes de medicina se interessem mais para esse cuidado mais integral da saúde da população. E o que representa para um profissional de saúde passar por essa experiência, passar pelo programa Mais Médicos? Olha, os relatos são impressionantes, Carlos. Os professores das faculdades estão impressionados, porque quando eles acompanham muitas vezes o estudante que formou naquela faculdade, faculdade é enorme no país, quando eles vão para a atenção básica, eles percebem que a vida é diferente dos livros. E por mais que ele seja um excelente profissional dos livros, ele não quer dizer que ele seja um profissional adequado para cuidar da população nas necessidades que a população tem. Eu não estou nem falando dos regionalismos, estou nem falando de um profissional que saiu do Rio Grande do Sul e atendeu a pessoa no interior do Nordeste. É a questão mesmo de você perceber a dimensão humana. A pessoa quer ser bem cuidada, ela quer ser olhada no olho, e ela quer que o profissional proponha para ela soluções que cabem na vida dela. Não adianta pedir para um poder fazer uma academia ou comer uma maçã, etc., quando a fruta na região é outra, quando a atividade, quando ele já trabalha na lavoura, quando ele já faz um outro tipo de trabalho. Então, essa aproximação da realidade é um benefício, é um patrimônio que o Mais Médicos está produzindo no Brasil inteiro, quando as pessoas estão aprendendo um outro jeito de ser médico e a população está percebendo que os médicos podem ter um outro tipo de característica, cientificamente embasado, eticamente alicerçado e socialmente comprometido. Bom, secretário, a gente já falou da questão da formação dos profissionais, também dessa medida emergencial de levar médico onde não tem, mas é a questão da infraestrutura, porque não adianta ter profissional se não há infraestrutura, se não há ferramenta para trabalhar. Então, como é que isso está sendo trabalhado dentro do Mais Médicos? Isso é fundamental, essa parte é o terceiro eixo, que é o investimento em infraestrutura. É o maior investimento de infraestrutura no Sistema Único de Saúde que a gente teve desde a criação do Sistema Único de Saúde. Nós temos um investimento de mais de 8 bilhões de reais, se a gente somar todas as etapas. Só na atenção básica, são 5,5 bilhões. Caralho, são 26 mil obras. Então, nós temos a construção de mais de 11 mil unidades básicas de saúde no Brasil, num padrão muito grande, consultórios para todos os profissionais, sala de espera, ambiência, além de ampliação e de reforma de um número de mais de 15 mil unidades. Além disso, tem o investimento nas UPAs, Então, não é só na atenção básica, é a retaguarda de urgência para atender essa população, porque a unidade básica não fica aberta à noite, ela não fica aberta via de regra, sábado e domingo. Então, a gente precisa das UPAs. E também investimento nos ambulatórios e nos hospitais, para a gente poder garantir o apoio diagnóstico e terapêutico à retaguarda. Então, não adianta a gente ter os profissionais, a gente também precisa, para e passo, avançar na estrutura. E isso vem acontecendo, mais de 60% das obras já estão sendo entregues. E quais as metas agora para 2015? 2015, nós temos esse edital para esses 1.500 municípios, nós vamos ter o resultado desse edital, e aí, obviamente, o governo federal sinalizando o quanto ele vai poder atender de expansão. Além disso, seguem as obras, então a gente pretende ampliar em mais 4 mil obras na atenção básica. E, além disso, o grande desafio é a implantação dos programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade, e também na expansão de vagas de Medicina, porque, afinal de contas, em 6.400, falta um longo caminho ainda, porque a meta é 11.500 vagas de Medicina em todo o Brasil. Tá certo, secretário. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui na NBR Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Carla, eu que agradeço. Bem, outras informações, então, no site do Ministério da Saúde. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.